É gente, esse aqui é o resultado, olha aqui ó, olha os pés, acabamos de almoçar, as pernas tá doendo, já miou já, também estamos na última loja agora da compra, daqui a pouco a gente vai para a pousada, daqui a pouco a gente vai para a pousada, e vamos fazer as fotos. Rapaz, vai até longe hoje, hein? Vai, e vocês ainda estão treinando no rodeio, não vou aguentar, pega não, não vai? Não, se eu não tivesse com a dor no corpo, nas pernas que eu tô, eu levantava, mas meu corpo tá dolorido, deixe cedo. Mas continua linda, sabia? Obrigada, e você também não vai, só os dois vão. Vai eu e o Du, ô Du! Ah tá, tá. Vai no rodeio? Você vai no rodeio? Quase, todo mundo pode. Você tá falando que vai seis dois. Ah, tá bom. Você vai tá cansado. Senta aí Du. Ah, brincadeira. Vamos ligar pro seu pai, a gente tá levando o cachorro pra tomar banho agora. O que? Tem que ligar pra eles, o cachorro, o cachorro tem que tomar banho agora duas horas. Velho da lancha, vai levar? Perigo, hein? Ah, meu Deus. Dioneira? Dioneira? Zana, Malu e Lu. O trio. Tamo na guarda da Rê aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.